A mãe, a dona Maria, era bem nova quando teve um relacionamento breve com o seu Francisco. Ela ficou grávida, mas nunca disse para o filho quem era o pai. Agora, aos 30 anos, o Hugo busca por respostas. Ele quer ter a certeza de quem é o pai dele. Vamos acompanhar a história. O Hugo Henrique sempre foi criado pelos avós. Nos documentos, ele tem apenas o nome da mãe. E tem uma suspeita de quem é o seu pai. E, claro, ele pediu para fazer o exame de DNA para comprovar essa suspeita. E hoje, nós vamos acompanhar esse exame. Eu vou bater um papo aqui com o Hugo. Está aqui o Hugo, o seu Francisco, a dona Maria, para poder entender melhor essa história. Hugo, filho da dona Maria e você acredita que do seu Francisco, né? Eu acho que sim, né? Por que você acredita que você é filho do seu Francisco? Porque uma vez minha mãe já falou, né? Aí eu nunca fui atrás. Agora, como eu tenho que arrumar meus documentos, eu peguei e fui atrás. É, e você sempre foi criado pelos seus avós, não faltou amor, mas agora você quer realmente saber se o seu Francisco é mesmo o seu pai. Sim, porque eu sempre fui criado pelos meus avós. Aí, como eu tenho que arrumar meus documentos, eu já vou aproveitar a ocasião e já arrumar certinho. O Hugo já conhecia o seu Francisco e disse que o suposto pai confirmou que teve um relacionamento com a dona Maria, mãe do Hugo. Ou seja, essa suspeita pode sim ser confirmada hoje. E é bom ele saber, né? Porque saber quem é o pai dele, né? Porque ele precisa também de saber quem é o pai, né? Porque todo mundo quer ter um pai, né? E conhecer, né? Então, eu acho que é muito importante para ele. E para mim também, né? Hugo, se confirmar que o seu Francisco é seu pai, você vai estar contente? Ixi, demais, né? É um paizão? É. Você já tinha contato com o seu Francisco? Já, nós já tivemos dois contatos já. E depois nós sumiu, eu sumi para cá e ele sumiu para outro canto. Você já tem filhos? Tem, tem dois filhos. Então, o seu Francisco vai acabar ganhando um filho e os netos? E os netos ainda. Então, bora fazer esse exame? Vamos aí. Vamos fazer esse exame e a gente vai saber o resultado aí no estúdio do Balanço Geral.